Confessa, cara, é isso que você queria, novinha Tava aguardando o dele sair pra você comprar o melhor short Tava aguardando o set do LLG sair pra você comprar aquele short, né O LLG da tropa dos macetadores chega Já vem a sede porque nós kings são o LLG O LLG que vai mandar bem safadinho pra ela Da safadinha de BH que gosta de dançar na peça É hoje que o carro bicho vai virar um hotel Faça essas danadas, conheci o céu Gama na pegada porque eu sou doel Já me apelidaram de picar de mel De picar de mel É hoje que o carro bicho vai virar um hotel Faça essas danadas, conheci o céu Gama na pegada porque eu sou doel Ó comigo, ó como é que ela vem, toda neném Me mama na vanha e no carro também, ó como é que ela tá Toda excitada, te como e te deixo no pontão de casa Ó como é que ela tá, descabelada O LLG que te deixa molhada, ó como é que ela vem Emocionada falando pra todas que é minha namorada Não dá em nada Não dá em nada Não dá em nada Não dá em nada Por causa do meu pirô, ela estampa na porrada Anda de carro, vídeo é tudo que eu não quero Vem fodendo minha jota no teu banco, caramelo 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 Por cima é reda, calcinha, bota só a cabecinha Por baixo pega o lado, já acende o passeio Por cima é reda, calcinha, bota só a cabecinha Por baixo pega o lado, já acende o passeio Por cima é reda, calcinha, bota só a cabecinha Por cima é reda, calcinha, bota só a cabecinha